Más teu, más fundo, se creu funde a nami Más teu, más fundo, se creu funde a nami Pavo nasce de mim, um, dois, quatro, três vezes Mais uma vez, tanto vez, tanto vez Pavo no dia que nasce e que em torno a aranas Mundo flama nasce pavô Deixando já, tanque, 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 tanque Quebra a distância, quebra a distância Põe as bras, calma na boca E o coxa vira de mel O salivar na minha pé O mangana na boca Esse que é um gostar de pôr Forte um gostar de pôr Amor um gostar de pôr Más teu, más fundo, se creu funde a nami Pavo nasce de mim, um, dois, quatro, três vezes Mais uma vez, tanto vez, tanto vez Pavo no dia que nasce e que em torno a aranas Mundo flama nasce pavô Deixando já, tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque Tanque eu pra casar Tanque eu pra casar Pa mó que não há ser menos Se já não pode ser mais A boca eu pode comer Se mais um pôr e cubo Esse que gostar e vou Farte um gostar e vou Amor um gostar e vou Mas eu, mas um se confundia na mim